Estou indo embora Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no banco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no banco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Osnir Alves Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Por um momento ou pra vida inteira Osnir Alves Osnir Alves Osnir Alves Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Em estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desabou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Nem pisquei Fiquei parado e mudo Em estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desabou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Osnir Alves Osnir Alves Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite Aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei Só sei que quando penso nela Dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho Eu quero saber Doutor Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite Aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei Que quando penso nela Dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho Eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração E ela é o remédio pro meu coração Eu descobri que tem um outro amor Por esse tempo só me enganou Mas na verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora já saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém Queria os dois Ficou sem ninguém Eu descobri que tem um outro amor Por esse tempo só me enganou Mas na verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora já saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém Queria os dois Ficou sem ninguém 719182-9109 De Oliveira Produções Música 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 Não entendo Por que Por que Por que Me fala, e viras a cara, cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo, todo esse veneno, que pura espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sentes tanto rancor, por um homem que te amava e te querido, deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor, que mal te fiz eu, pra tu depois vir me tirar a vida. E quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Não entendo, por que me desprezas, e de mim se afasta, como se eu fosse um mendigo assim. Por que, tu sentes tanto rancor, por um homem que te amava e te querido, deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor, que mal te fiz eu, pra tu depois vir me tirar a vida. E quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Osnir Alves Osnir Alves Osnir Alves Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Osnir Alves Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado e as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Oh, oh, que já não é bem assim Oh, oh, já está tão perto o fim Do nosso amor, do nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Mas tem que partir de você Oh, oh, amor fazer por merecer Oh, oh, porque não se conserta assim O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Tá escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Também Diz pra mim Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Na 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 Pra não te perder Não Foi o que você me disse quando eu me aproximei Me perdi no seu olhar sem controlar, me apaixonei Não pude evitar o envolvimento do meu coração Sim Eu preciso ouvir agora já que eu me envolvi Se existe alguma chance deixa eu te fazer feliz O destino do amor e da paixão me trouxe até você Quando o amor invade o coração sem avisar Não dá nem tempo pra gente pensar Se o certo ou o errado aconteceu Deixa eu te amar Não quero mais viver de solidão Me ajude a encontrar a solução Pra esse amor que eu sinto por você Eu respiro Você Eu só penso Em você Sim Eu preciso ouvir agora já que eu me envolvi Se existe alguma chance deixa eu te fazer feliz O destino do amor e da paixão me trouxe até você Quando o amor invade o coração sem avisar Não dá nem tempo pra gente pensar Se o certo ou o errado aconteceu Se o certo ou o errado aconteceu Se o certo ou o errado aconteceu Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não quero mais viver de solidão Me ajude a encontrar a solução Me ajude a encontrar a solução Pra esse amor que eu sinto Por você Eu respiro Você Eu só penso Eu penso Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que já me esqueceu Eu pra você Já sou passado Que não me quer mais Do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que não me esqueceu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Eu minto Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Me liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais Me dizer te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Eu pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é Amor Finge que é amor Te amo mais não quero Te amo mais não quero Nem te ouvir Nem te ouvir e nem te olhar Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Tudo mais vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Deus me livre de amar A piedade Vai embora de uma vez Se quer assim Então tudo bem A dor do meu peito Só o tempo apaga O amor faz suas leis Nem precisa me dizer Pra não te procurar Pra não te procurar Se sai Fique sabendo Não Precisa mais voltar Se um dia em outros braços Persever a besteira que fez Não vou te aceitar De volta e arriscar Te perder outra vez Se essa história de amor Pra você já não faz sentido Que acabe aqui Se aquela luz que nos iluminou Perder o brilho É melhor assim Quem cala consciente Até agora Você não me disse nada Nossa história nesse livro É uma página arrancada Olha pra mim Pela última vez Se eu chorar Não quero piedade Vai embora de uma vez Se quer assim Então tudo bem A dor do meu peito Só o tempo apaga O amor faz suas leis Nem precisa me dizer Pra não te procurar Se sai Fique sabendo Não Precisa mais voltar Se um dia em outros braços Perceber a besteira que fez Não vou te aceitar De volta e arriscar Te perder outra vez Se essa história de amor Pra você já não faz sentido Que acabe aqui Se aquela luz que nos iluminou Se aquela luz que nos iluminou Perder o brilho É melhor assim Quem cala consciente Até agora Você não me disse nada Nossa história Nossa história Nossa história nesse livro É uma página arrancada Se essa história de amor Pra você já não faz sentido Que acabe aqui Se aquela luz que nos iluminou Perder o brilho É melhor assim Quem cala consciente Até agora Você não me disse nada Nossa história nesse livro É uma página arrancada Não sei Não posso amar Por nós dois Não posso amar Por nós dois Não posso amar Por nós dois Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Osnir Alves Osnir Alves Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Osnir Alves Você não consegue entender Que a minha vida é te amar Meu sonho é ver nós dois no mesmo espaço E você finge e não vê O que eu tento mostrar Nos olhos dá pra ver O que o coração quer falar A forma dessa canção Eu vou tentando explicar Tem gente que chama de amor Mas o que eu sinto é mais que amar Olhe bem nos meus olhos Que bem lá no fundo Você vai se achar Sentimento mais puro Reflexo do que você vai decifrar Só sei que esse sentimento É muito mais que amar Olhe bem nos meus olhos Olhe bem nos meus olhos Que bem lá no fundo Você vai se achar Sentimento mais puro Sentimento mais puro Reflexo do que você vai decifrar Só sei que esse sentimento É muito mais que amar Você não consegue entender Que a minha vida é te amar Meu sonho é ver nós dois no mesmo espaço E você finge e não vê O que eu tento mostrar Nos olhos dá pra ver O que o coração quer falar A forma dessa canção Eu vou tentando explicar Tem gente que chama de amor Mas o que eu sinto é mais que amar Olhe bem nos meus olhos Que bem lá no fundo Você vai se achar Sentimento mais puro Reflexo do que você vai decifrar Só sei que esse sentimento É muito mais que amar Só sei que esse sentimento É muito mais que amar Muitas vezes eu abri o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota e consequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos A joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é o meu travesseiro O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpa esse bexame Por me descontro Quando o grande amor vai embora Ai o homem chora Ai o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas com algum grande amor Vai embora Ai o homem chora Ai o homem chora Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpa esse vexame por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem chora, aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Os Ninho Alves Você fez tudo errado, me usou, pisou na bola Feriu e machucou meu coração Contava pras amigas que eu era em sua vida Só um cara legal pra curtição Mas depois de um tempo logo percebi Que não era amor o que buscava em mim Aí eu parei Não venha me enganar Eu não sou brinquedo nem seu corpo não Agora eu acordei pra vida Acabou Não venha me ligar fingindo me amar E chorando em canto E chorando em canto me dizendo que me ama querendo voltar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Você vai insistir em querer voltar pra mim Agora eu sou mais eu o cara que te pertenceu Não tá afim Não venha me ligar fingindo me amar E chorando em canto E chorando em canto me dizendo que me ama querendo voltar Não vai dar Você vai insistir em querer voltar pra mim Agora eu sou mais eu o cara que te pertenceu Não tá afim Mas depois de um tempo logo percebi Que não era amor o que buscava em mim Aí eu parei Não venha me enganar Mentir pro coração Eu não sou brinquedo nem seu corpo não Agora eu acordei pra vida Acabou Não venha me ligar fingindo me amar E chorando em canto Me dizendo que me ama querendo voltar Não vai dar Você vai insistir em querer voltar pra mim Agora eu sou mais eu o cara que te pertenceu Não tá afim Não venha me ligar fingindo me amar E chorando em canto Me dizendo que me ama querendo voltar Não vai dar Não vai dar Você vai insistir em querer voltar pra mim Agora eu sou mais eu o cara que te pertenceu Não tá afim Agora eu sou mais eu o cara que te pertenceu Não tá afim Agora eu sou mais eu o cara que te pertenceu Agora eu sou mais eu o cara que te pertenceu Não tá afim Eu sou mais eu o cara que te pertenceu Eu gostando tanto de você Já não dá mais pra ficar Eu sou mais eu o cara que te pertenceu Eu sou mais eu o cara que te pertenceu Eu sou mais eu o cara que te pertenceu Apaixonado por você Apaixonado por você Eu cruzo as fronteiras Apaixonado por você Eu vou te encontrar as estrelas Só pra ter você Abre seu coração Olhando em meu olhar Deixa eu te pertenceu Deixa eu te fazer me amar Foi assim que tudo aconteceu Eu gostando tanto de você Sei, não posso controlar Meu coração me sufocou O amor não aguentou Agora eu vou dizer Linda Tô preso e sem saída Apaixonado por você Eu cruzo as fronteiras Apaixonado por você Eu vou te encontrar as estrelas Só pra ter você Abre seu coração Olhando em meu olhar Deixa eu te fazer me amar Deixa eu te fazer me amar Deixa eu te fazer me amar Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Briga Meu mundo é triste Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá, amor Brigue comigo mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Ei Rafael Moura Quebra tudo Os Miralves Momentos que vivemos tão felizes Fala em todos os deslizes Fala em todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme Quem ama de verdade tem ciúme E não ao que me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá, amor Brigue comigo mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá, amor Brigue comigo mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá, amor Brigue comigo mas não vá, amor Eu duvido tudo que você falou não é verdade E bater na mesma tecla é bobagem Insistir no mesmo erro é ilusão Eu duvido que não vai lembrar de mim nas madrugadas Sou o mesmo homem e eu não mudei nada Você é a metade do meu coração Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim Que está decidida a esquecer de mim Ah eu duvido que você não fala de mim Pra ninguém Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém E deixar as coisas ir bem mais além Do que foi comigo Do que foi comigo Você falou que você falou não é verdade Eu duvido que você não fala de mim Que está decidida a esquecer de mim E deixar as coisas ir bem mais além E deixar as coisas ir bem mais além Do que foi comigo Eu duvido que você falou não é verdade Eu duvido que você não fala de mim Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém E deixar as coisas ir bem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Que você não vai querer voltar pra mim No piano No piano Ricardo Moura A nossa história é longa Mas vou resumir Perguntas sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída Do meu coração Depois de feitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outra ocasião A gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Os Nil Alves Os Nil Alves A nossa história é longa Mas vou resumir Perguntas sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída Do meu coração Depois de feitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outra ocasião A gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida Do que é que eu faço agora? Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Música Música Você tá passando dos limites Você sai de casa e não diz a hora que vai voltar Música E me deixa o tempo todo esperando Chama os seus amigos Vai pra mesa de bar Música Quando chega é de madrugada Diz que está cansada E vem me abraçar Me pedindo Me pedindo um lugar pra descanso Mas aqui nessa cama você não vai deitar Por que você ainda me olha assim? Chora por mim Diz que me ama Pois eu já disse que é pra me esquecer E não divido com você minha cama Música Por que você ainda me olha assim? Chora por mim Diz que me ama Pois eu já disse que é pra me esquecer E não divido com você minha cama Música Você tá passando dos limites Sai de casa e não diz a hora que vai voltar E me deixa o tempo todo esperando Chama os seus amigos Vai pra mesa de bar Música Quando chega é de madrugada Diz que está cansada E vem me abraçar Me pedindo um lugar pra descanso Mas aqui nessa cama você não vai deitar Por que você ainda me olha assim? Chora por mim Diz que me ama Pois eu já disse que é pra me esquecer E não divido com você minha cama Por que você ainda me olha assim? Chora por mim Diz que me ama Pois eu já disse que é pra me esquecer E não divido com você minha cama Música Eu te falei você não quis acreditar O nosso lance O nosso lance não era pra acabar Vamos parar de nos olhar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Música Menina vem cá Eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Música Eu te falei você não quis acreditar O nosso lance não era pra acabar Foi meio louco Foi meio louco passageiro Foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade Por favor volta pra mim Ainda ensino a você gostar de mim Tenha certeza você não vai se arrepender O nosso amor hoje tem que prevalecer Menina vem cá Menina vem cá Eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Menina vem cá Eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Menina vem cá Menina vem cá Eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto